E aí galera, vocês estão bem? Por que outro 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês o retorno daquela série que vocês tanto pedem, que vocês tanto gostam, Destruição de Aliens. E dessa vez iremos voltar com uma batalha insana, que é uma batalha entre... Echo, Echo! Echo, Echo, Supremo! Versus... Gigante! Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo que a batalha hoje vai ser Suprema. Lembrando aqui né galera, que essa batalha aqui será totalitária, tipo todos os poderes de ambos. E também essa batalha poderá definir muitas coisas, como por exemplo, será que vai definir quem é o Supremo mais forte? Assim, essa batalha aqui vai definir quem que pode derrotar quem. Agora no que diz o Supremo mais forte, no que diz ser mais viável pro bem usar, e também ser mais poderoso no sentido totalitário e tudo mais, eu vou revelar lá no final, entendeu? Então vê esse vídeo aqui até o final, parece que ele vai ser muito cabuloso, vai ser muito insana aqui a análise. Então bora lá. Em relação ao cenário galera, assim, essa luta aqui pode acontecer em diferentes tipos de cenário. Só que se for um cenário assim que tiver coisa ali pra jogar um no outro, dá certo, por causa que vai ser vantajoso pros dois. Já que o Echo, Echo, Supremo ele é forte. O Echo, Echo normal, com nove clones, conseguiu jogar ali uma nave, né, levantar uma nave. Um clone do Echo, Echo, conseguiu ali chutar um porta-malas do bicho lá pra cima. Cara, tenta fazer isso aí tudo. Entra aí na porta-malas de um carro, tenta chutar pra ver se ele voa daquele jeito. Não, né, então é porque o Echo, ele é forte sim, então imagina aí na Fórmula Supremo, ele seria muito mais forte. Então imagina que ele esteja ali, por exemplo, numa base militar, aí o Echo, Echo Supremo vai lá e levanta um tanque de guerra e taca no Gigante Supremo. Poderia acontecer também dele se automultiplicar. Mais tarde eu vou explicar pra vocês essa questão da automultiplicação do Echo, Echo Supremo, viu? E também como que agora a gente desconsidera esse negócio de poder de falha, ele não existe mais que o Mike Wayne, ele não conheceu o poder de falha. O Echo, ele pode sim clonar objetos, então ele poderia, além de se automultiplicar, poderia clonar ali os tanques de guerra e tacar no Gigante Supremo. E o Gigante Supremo, por outro lado, ele também poderia pegar uma coisa assim muito grande e tacar no Echo, Echo Supremo. Porém, não é uma coisa assim muito comum a gente ver o Gigante pegar uma coisa e tacar. É mais o Enormossar, o Quatro Bratos, mas o Gigante ele usa mais a força física mesmo, né? Enfim, mas independente de qualquer situação, qualquer cenário que ele estivesse, poder jogar alguma coisa ou não, isso não vai influenciar tanto na luta aqui, entendeu? Mas vamos lá. Quem seria aí o vencedor na batalha física, né? No muro? Não tem nem discussão. O Gigante Supremo, por causa que a força dele é colossal, tá ligado? O Gigante normal, em Primus, ele pegou o Vilgax, que tava do tamanho dele praticamente, e jogou lá no espaço. Isso mostra que ele é muito forte, né? Ele também, em Rendemão Supremo, ele, com a super velocidade dele lá, ele conseguiu tacar ali um monstro de lixo pra óptida da Terra também, né? Conseguiu tacar ele pro espaço, conseguiu também levantar o Portal Soberano em Guerra dos Mundos, parte 1. Então ele é muito forte, imagina, evoluído em milhões de anos de sérios, com o pior seno, inclusive. Isso é muito forte mesmo, a força dele. Isso foi mostrado na série, em Um Inimigo Supremo, parte 2, ele vai lá, voa, aí pega o Diágon, ele quebra as vezes a física lá, né? Puxa o Diágon assim pra baixo, tá aquele no chão, tá ligado? Até o Diágon fala, impossível, entendeu? Então o Gigante Supremo, ele é muito forte sim. Ele venceria aí no muro. Agora, usando os poderes ali, uma batalha totalitária, como é que seria? Primeiramente, vamos desmentir uma coisa aqui que muita gente acredita. Muita gente diz que o Gigante Normal poderia derrotar o Eco Eco Supremo, por causa do sacrifício supremo. O Gigante deu um tapa assim no Eco Eco Supremo e pronto. Aí já bastou aquilo ali. Não, galera, não é assim. O Eco Eco Supremo, assim como todos os Supremos ali sapientes, eles não estavam usando o poder total deles, entendeu? Eles estavam só usando ali um poderzinho, assim, easy, tá ligado? Pra eles, um poder easy ali pra eles, pra deter o bem e jogar ele no fogo. Eles queriam matar o bem? Queriam, mas queriam tacando no fogo lá e tudo mais. Aí aconteceu o negócio do alto, o sacrifício genuíno, entendeu? Então o Eco Eco Supremo, ele não fez nada ali porque ele não quis, entendeu? Mas não é que ele perderia pro Gigante só com um tapa, não. Não, não. O Eco Eco Supremo poderia fazer muito mais coisa ali, só que ele não estava usando o poder total. Mas vamos lá. O Gigante Supremo, ele teria uma grande desvantagem aí, que seria em relação à área. Por quê? Por causa que ele é grande. Ele se torna um alvo fácil. Assim como o Quatro Braços e o Enormoussauri, que mesmo sendo ágeis e tudo mais, pode dar super salto. Mas eles são grandes, são alvos fáceis. E o Gigante, como ele não é grande, ele é grandão, imagina a forma suprema. Aí pronto, ele seria um alvo muito fácil ali mesmo podendo voar. Agora o Eco Eco Supremo, ele tem muito mais área, entendeu? Então ele tem muito mais campo, por causa que ele pode voar e ele é menorzinho que o Gigante Supremo, entendeu? Então ele tem mais área pra atacar o Gigante Supremo. Só que o Gigante Supremo, a favor dele, tem a super velocidade. Como foi mostrado aí, o Gigante, ele tem sim a super velocidade, que supera 24 vezes a luz. Já que a gente desconsidera a fala do Derek, que ele disse que o negócio de poder de falha, o bug do Supremo Antetrix, que deu esse poder pro Gigante. O Matt Wayne, que trabalhou no Supremacia, ele disse que não tem conhecimento desse negócio de poder de falha. Então muita gente desconsidera esse poder de falha. E o Gigante realmente tem sim a super velocidade, viu? Aí eu sei que muita gente aí nos comentários, não, isso aí eu não acredito não, Daniel. Eu tava viajando, tava falando besteira aí. Mas cara, vamos pensar aqui, o Gigante, ele é um ser cósmico, ele é um alien cósmico, uma espécie rara aqui, de tempestades cósmicas, entendeu? Aí o bicho tem lá o poder de soltar o raio cósmico, né? Que é um raio tão poderoso que tem o potencial aí pra destruir um planetóide, né? Um pequeno planeta, já que ele conseguiu aí sobrepor o raio da conquista, o oceano, que foi um raio que destruiu Plutão. O Milion mirou no Gigante pra tentar destruir ele. O Gigante, ele usou ali o reflexo da super velocidade dele e conseguiu sobrepor o raio de conquista que conseguia derrotando assim o Milion e destruindo a nave dele. Aí você disse que não faz sentido ele ter super velocidade, porque ele tem todo esse poder. Aí tipo, com um raio ele poderia destruir um pequeno planeta, como eu falei. Então imagina com alguns raios, ele fazendo alguns raios ali, poderia destruir até mesmo a Terra. Tá vendo? Então é ridículo dizer que não faz sentido o Gigante ter super velocidade, ele não tem isso tudo. Tem, galera, porque ele é uma espécie rara ali. E o Gigante Supremo, ele também mostrou essa super velocidade. E ele mostrou de uma forma mais fácil, né? Como se ele usasse de uma maneira mais fácil ali a super velocidade. Já que o Diagon tava atirando ali uns raios nele, o Gigante Supremo ele girou pra desviar, entendeu? Então o Gigante Supremo tem sim essa super velocidade. Aí você diz, ah, então o Eco Eco Supremo perdeu a raios nele. Não, por causa que o Eco Eco Supremo tem a vantagem a favor dele, que é a automultiplicação que ele mostrou aí nos quadrinhos. Ah, então se mostrou no quadrinho, pode considerar o Canon. Não, por causa que o quadrinho não é Canon. Mas no Canon mesmo, na série, ele pode fazer isso? Pode, por causa que o Derek J. Wetter falou algum referente a isso. E assim, a gente desconsidera aquele negócio de bug por causa do Matthew Wayne. Mas o Derek falou assim, que o Eco Eco Supremo não pôde se clonar, por quê? Por causa que o bug do Super Omnitrix impedia isso. Só que como a gente desconsidera o bug, a gente considera que o Derek adicionou um poder a mais pro Eco Eco Supremo. Então a gente considera que o Eco Eco Supremo só não usou esse poder na supremacia, mas ele tem, entendeu? É tanto que outra fala do Derek foi que o Eco Eco Supremo poderia se clonar através dos discos. Em Omniverse, a gente vê que o Eco Eco Supremo do Albido, ele tem cabeça no lugar do disco. Então é como se ele estivesse no processo de aprendizagem pra se automultiplicar, entendeu? Então a gente considera que o Eco Eco Supremo também poderia fazer isso com os discos, se autoclonar com os discos. Aí contra o Gigante, meu filho, ele ia lá fazer clone, 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 adoidado. Além do mais, ele poderia contar com sua melhor tática aí, seus melhores ataques, que é o tão famoso Fin Sônico. Porque, cara, você não tem noção. O Kevin Supremo tava muito poderoso, cheio de poder de alien. Ele conseguiu peitar ali o Enorme Onsoro Supremo. Com alguns discos, ele usou o Fin Sônico no Kevin, que às vezes ele desmaiar. Com um, com mais um, ele disse assim, só mais um deve bastar. Imagina se ele tivesse usado esse mais um dentro do Fin Sônico, em vez de dizer assim, não, vou usar só mais um pra matar ele. Com o Fin Sônico, com esse mais um, ia matar o Kevin ali mesmo, entendeu? E mais, ele poderia ter usado mais, mais discos ali pra fazer uma cúpula pra cobrir o Kevin. E aí, fazer um estrago muito maior que ele já fez. Aí, imagina lá, ele, cheio de clone, cheio de clone. Aí, eles vão lá e clonam lá os discos, fazem muitos discos pra cobrir o Gigante e vão fazer um Fin Sônico. O Gigante, ele não podia ficar ali nem a pau. É crucial que ele não seja atendido pelo som do Eco Eco Supremo. Por quê? Porque o Gigante é fraco ao som. Isso foi comprovado na série e confirmado pelo Derek J. White, que ele falou que se o sonorose ano chegar perto do Gigante, aí ele vai sofrer dano ali por causa que ele é fraco ao som, a barulhos agudos e tudo mais. E na série foi mostrado isso por causa que o Ben, na forma de Shock Squad, ele tentou fazer isso, né? Ele utilizou ali o megafone com o DNA do Eco Eco que o Skirt fez. Aí ele tentou fazer isso no tal custo do mal, só que ele falhou miseravelmente por causa que ele foi burro. É engraçado, né? Por causa que o Ben, muitas das vezes, ele se mostra inteligente utilizando o Alien de uma maneira que a própria espécie nunca pensou em fazer, só que em outras vezes ele mostra por causa que como é que ele não sabia que aquilo ali era um olho e não um ouvido, entendeu? Tipo, ele vira o Gigante, ele sente na pele o que é ser um Tocusta e não sabia que aquilo ali era olho. Tipo, o que é que o Ben tem na cabeça? Mas assim, a gente pode justificar isso aí com que o Ben, ele não sabe que aquilo ali é olho por causa que ele não tem uma visão duplicada, entendeu? Que nem um Mega Olhos que tem uma visão de vários ângulos diferentes por causa dos vários olhos que ele tem no corpo. O do Gigante, pode ser que ele tenha uma visão normal que nem a nossa. E aí, isso justifica o Ben não saber que aquilo ali é olho, entendeu? Mas já mostra que o Ben, ele tem ciência dessa fraqueza do Gigante que ele é fraco ao som. Porque acho que o Ben, ele tem noção da fraqueza dos seus aliens. Foi comprovado em Fuga em Massa, já que o pior, ele ficou falando lá, Ah, o Shock Squad não pode lutar se ele estiver isolado. O Ultra-T, ele é sensível a campos magnéticos, entendeu? Quase que o Ben, ele tem noção da fraqueza dos seus aliens. E se ele fala que o Gigante, ele é fraco ao som, é porque ele é. Aí você pergunta, ah, então, quer dizer que o Gigante Supremo, ele mantém essa fraqueza. Sim, cara, é por causa que é assim, o Eco-Eco Supremo é um sonoroseano evoluído. Um Tocusta, ele é fraco ao som do sonoroseano. Imagina um sonoroseano evoluído. Destruiu ali um tanque de guerra com dois discos. O Eco-Eco Supremo Sapiente, ele usou uma certa frequência de som ali que conseguiu quebrar a estrutura do Diamante. Que a gente sabe, né, que o Diamante, ele é um ser vivo baseado em silício. E esse material do Diamante foi confirmado que ele é parecido com o Diamante, confirmado pelo Matthew N. Então, o Diamante, a gente sabe, né, que o Diamante já tem uma dureza muito grande. E como eles são parecidos, cara, eles são muito resistentes. E mesmo assim, o Eco-Eco Supremo conseguiu quebrar ali o Diamante. A gente comparando com outro alien, o Macacaranha. O Macacaranha é um alien que é fraco ao som. A maioria dos aliens são fraco ao som. Então, essa é uma fraqueza aí dos Arachnanship. E quando ele vira o Macacaranha Supremo, ele mantém essa fraqueza. Mostrada aí na mesma cena que eu mostrei, né, do Eco-Eco Supremo, ferindo aí o Diamante, que o Macacaranha Supremo tava ali tapando o ouvido por causa do som do Eco-Eco Supremo. Então, se a gente aplicar isso ao Gigante, o Gigante Supremo também tem a fraqueza do som. Então, sim, um sonorosiano evoluído poderia usar seu som efetivamente contra um Tocusta evoluído. Mas agora, saindo dessa situação e indo pra outra. Se o Gigante Supremo tentasse usar o raio cósmico dele ali no Eco-Eco Supremo? Bom, como eu falei antes, né, já que o Gigante, ele tem um poder ali pra destruir um planetóide, um planeta pequeno, com um raio cósmico, e considerando que com alguns outros reais ele poderia destruir, por exemplo, a Terra, o Gigante Supremo, tendo um poder maior por ser uma evolução de milhões de anos teóricos no pior cenário possível, com um raio ali ele poderia ser eficaz contra o Eco-Eco Supremo, só que o Eco-Eco Supremo poderia simplesmente defender com seus campos magnéticos e impedir que o raio cósmico o destruísse. Sim, já que no episódio Inimigo do Meu Inimigo, ele conseguiu usar ali os campos de força pra deter uma granada de fusão nuclear, que essa granada, ela fez uma explosão muito grande. Se ela tivesse ficado lá na base encanadora, foi dito que ela poderia destruir a base inteira, e a base era grande, cara, a base pra caber daquele campo de encanadora era grande. O Eco-Eco Supremo conseguiu conter ali com os campos de força dele, então isso mostra o grande poder que o Eco-Eco Supremo tem de defesa. Também ele conseguiu ali quebrar os trajetos do diamante como se não fosse nada, tá ligado? Então a gente poderia considerar que ele poderia defender sim. Agora, se o Gigante Supremo, ele usasse, tipo assim, focasse mesmo, focasse ali pra usar um raio cósmico, por exemplo, pra destruir um planeta, pra destruir um planeta ali, ele poderia sim fazer o Eco-Eco Supremo virar pó. Mas, claro, ele teria que focalizar ali no Eco-Eco Supremo, né? Porque se aquele raio fosse guiado ali pra acertar em outro lugar, esse raio focalizado mesmo poderia sim chegar a destruir a terra, entendeu? Então, se ele for caçado, é que nem o Gigante fez, né? Contra o raio de conquista com o oceano. Ele só focou na nave e destruiu só a nave. Se esse raio tivesse acertado em outro lugar, não ia destruir a terra, por causa que é o Gigante normal. Mas ia fazer um estrago muito grande. Mas isso aí é muito situacional, entendeu? Ia depender da situação ali, por causa que ia ter muitos clones ali, entendeu? Ele ia ter que acertar ali nos clones, aí ia destruir muitos clones, sim, mas ia só o Eco-Eco se clonar mais, entendeu? Então, voltando aqui à situação que a gente tava, né? Do Gigante Supremo usar a super velocidade pra desviar ali do fim sônico que o Eco-Eco Supremo tava prestes a fazer. Eu imaginei fazendo ali uma tática que é bem parecida com o que o Flash fez no Desenimado da Liga da Justiça, que é ficar dando volta ao mundo ali pra dar um soco no vilão. O Gigante Supremo ia fazer isso com o Eco-Eco Supremo. E a gente não tá considerando aqui esse negócio de ética que o Ben teria... Não, a gente tá desconsiderando isso aí, por causa que o Flash é o tamanho do humano normal, então não faria nada com a terra. Só que o Gigante Supremo, correndo ali em volta da terra várias e várias vezes, cara, ia destruir tanta coisa e ia matar tanta gente, entendeu? Então, assim, na série o Ben não faria isso, mas aqui na Destrução Diária nós estamos considerando que ele faria. Aí ele ia fazer isso aí pra tentar atingir vários clones ali do Eco-Eco Supremo, tudo mais, ficar destruindo os clones assim, né? Dando os voltas, voltas, voltas à terra. Só que o Eco-Eco Supremo ele não ia ficar só parado, só recebendo ali, só perdendo clones. Não, cara, por causa que o Gigante Supremo poderia até mesmo destruir os clones, ele poderia, sim. Agora, os discos não, por causa que os discos são muito pequenininhos. Então, pro Gigante Supremo, mesmo na Suprema Velocidade Dali, pra ele acertar, ia ser muito difícil, porque o Eco-Eco Supremo ia ficar desviando e fazer eles ficarem voando assim pra vários lugares e tudo mais. Aí ele não ia conseguir acertar, entendeu? O cara que é muito pequenininho. Agora, um clone normal, ele poderia, sim, destruir. Só que como é o disco que clona o Eco-Eco Supremo, no momento que o Gigante Supremo fosse ali destruindo os clones, era só o Eco-Eco Supremo fazer mais com os discos. E também, o Eco-Eco Supremo, ele tem ali a ecolocalização, que o normal já mostrou isso aí. E na forma Supremo seria muito maior essa ecolocalização, então ele já saberia ali de onde é que o Gigante Supremo iria vir, aí poderia desviar, poderia voar, numa altitude que o Gigante Supremo não alcançaria, né? Voar muito, muito, muito alto. Aí você diz, não, mas o Gigante Supremo voa. Só que não foi mostrado que o Gigante Supremo, ele pode usar a supervelocidade dele voando, que nem, por exemplo, o Arraja, entendeu? Então a gente só tem noção que ele pode usar a supervelocidade dele correndo. Aí era só o Eco-Eco Supremo ficar desviando e voando assim, que o Gigante Supremo não ia acertar. Mas é isso, ele poderia destruir vários clones ali, poderia até, vamos ver aqui, ele poderia usar o Raio Cósico na supervelocidade? Até poderia, né? A gente pode considerar que ele poderia, só que aquela coisa, ele não poderia focalizar assim, pra destruir a Terra, né? Se não tivesse um Raio que teria a potência pra destruir a Terra, na supervelocidade, eu acredito que ele não poderia fazer isso. Ele faria um Raio assim mais normal, aí o Eco-Eco Supremo, ele ia conseguir defender com o campo de força ali, entendeu? Então não seria tão viável ele usar. Mas, de todo jeito, ele ia destruir ali uns clones, só que ia sobrar clones de todo jeito, parece que ele ia continuar clonando ali, porque o Gigante Supremo não ia conseguir acertar tudo, por causa que ia se clonar com os discos e tudo mais, entendeu? E aí, galera, o que o Eco-Eco Supremo poderia fazer? O Eco-Eco normal já foi mostrado aí, que ele pode conter um bicho maior que ele. Em Bluga e Dribble vão ao seu sorvete, o Eco-Eco com alguns clones conseguiu usar uma rajada sonica, ele conseguiu deter ali o trombi e pulou, que tava enorme, né? Ele tava muito grandão e ele conseguiu deter. E também, em entrega especial, ele conseguiu usar uma rajada sonica com alguns clones pra jogar o Thunder Pig pra longe. Pronto, a imagem dele fazendo isso. Ó, o Eco-Eco Supremo, sabe? Ele poderia ter feito isso com o Gigante, só que não convém ele fazer, entendeu? Mas ele poderia sim ter usado o som ali pra fazer a mesma coisa que o Eco-Eco fez com o Thunder Pig, usar uma rajada pra fazer o bicho voar longe. Ele poderia ter feito isso aí com o som com o Gigante, só que ele não fez, quem fez foi o Normonsauro Supremo, né? Ele pegou assim o Gigante e deitou ele. Mas o Eco-Eco Supremo tem potencial pra fazer isso sim, só que não fez pelo que eu falei, que eles não estavam usando potencial completo. E daí, levando em consideração tudo isso que eu falei sobre as fraquezas do Gigante com o som, de ele poder conter bicho maior que ele. Você ainda pensa que o Gigante Supremo pode deitar aí, pode peitar o Supremo mais forte? Não, então, o Eco-Eco Supremo venceria aí a batalha, só que aí ainda tem uns porém aí. Você pergunta aí a Christian, a fraqueza da Christian. Como é que ele ia saber, tá entendendo? Tipo, é um negócio assim que você tem que contar. O pai do Asimundo não sabia que o Tocuxa tem a fraqueza de ser atingido na Christian, entendeu? Então é uma coisa que ele tem que saber, tá ligado? Então, assim, o Eco-Eco Supremo saber seria mais vantagem pra ele. Só que a gente tá considerando aqui como se ele não soubesse, entendeu? Muita gente fala, ah, toda luta com o Gigante é fácil. O Goku ali vai chegando, é só o Goku atingir a Christian, pronto. Como é que ele vai saber, entendeu? Que é a fraqueza do Gigante? Ele não vai, o Gigante não é burro, ele não ia revelar a fraqueza dele pro Goku, entendeu? Então é uma coisa assim que é muito roteirizada, tá ligado? Ah, por que é que ele ia justamente atingir na Christian, tá ligado? Isso aí é muita coincidência ele fazer isso. Seria a mesma coisa de, vamos pegar aqui o Goku, ele ter a cauda dele, né? Aí ele criança, ele tinha a fraqueza lá, se puxar na cauda, ele fica paralisado. Aí chega lá o Ben pra lutar com ele, aí já vai puxando na cauda. Como é que ele vai saber que a fraqueza dele é aquela ali, entendeu? Então é uma coisa assim que ele não tem como saber a fraqueza. Só que o Gigante Supremo ia perder todo jeito, por causa que o som do eco-eco é natural dele, é um poder natural. Então assim que ele usar essa aliada rajada sônica no Gigante Supremo, por ele ser fraco ao som, ele já ia perder a lenda, entendeu? Ia ser obrigado assim, ter a fraqueza da crista. Porque você pode perguntar se o Gigante Supremo tem essa fraqueza. Provavelmente ele tem sim, por causa que o Diagon ele usou aliada chuva ácida e atingiu na crista. Então isso provavelmente comprova que ele tem um ponto fraco na crista. Agora em relação a qual o Supremo mais viável pro bem usar, entendeu? É pro bem usar, assim, naquele quesito de ética que eu falei. Seria o eco-eco-supremo pelo tamanho dele. Ele é muito poderoso e tem um tamanho ali normal. Não é que nem o Gigante Supremo, que é um absurdo ali. Por causa que o bem não ia querer usar o poder de supervelocidade dele ali, sabendo que se ele desse várias voltas na Terra, ia destruir muita coisa, ia matar muita gente. Ele não ia fazer isso, entendeu? Então o eco-eco-supremo seria mais viável pra salvar as pessoas e usar a opelocidade dela ali. Mesmo o Gigante Supremo tendo a Cosmos Cinesa ali, tendo poderes cósmicos e fenomenais e também podendo voar, ele seria mais viável contra um ser cósmico, como por exemplo o próprio Diagon, né? Só que assim, não tem muitos seres cósmicos no universo BN10. Se fosse adicionado mais um, aparecer-se mais seres cósmicos, o Gigante Supremo sim seria o mais viável pro bem usar ali. Só que tirando isso, né? Colocando em situações mais normais, vamos dizer assim, o eco-eco-supremo seria mais viável. Agora em quesito luta, como eu falei aí, o eco-eco-supremo também seria mais viável de usar, por causa que ele venceu a luta, mas um poder em quesito ter um poder ali muito destrutivo. O Gigante Supremo é mais poderoso, por causa que ele tem o poder de destruir planetas. Então eu tô considerando isso. Agora no quesito ser mais viável pro bem, e ser mais viável pra ganhar uma luta, o eco-eco-supremo se torna aí o mais poderoso, e ele é o vencedor dessa batalha. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários também, comentar aí quais próximas luta eu posso trazer aqui pra série de destruição, e não esquecendo, vai voltar com tudo. Então deixa aquele like, vamos atingir aí a meta de 4 mil likes hoje. Se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!